Música Fala ai cronos de volta e nesse vídeo pessoal eu to trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E seguinte croninhos e croninhas no vídeo de hoje eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei E se inscreverem no meu canal galera isso tudo antes que eu consiga quebrar essa pedra aqui com as minhas mãos Então antes de eu quebrar essa pedra galera vocês tem que conseguir clicar no gostei e se inscrever beleza? Vamos lá então no já 3, 2, 1 e já deixa o gostei e se inscreve antes que eu quebre essa pedra aqui Vai galera vai caraca mano a pedra não quebra vai pedra quebra quebra pedra quebra quebra pedra vai 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 Boa galera eu espero que vocês tenham conseguido Croninhos e croninhas sabia que agora você já pode ter o bonequinho do cronos na sua casa? Isso mesmo galera você já pode comprar esse bonequinho e pra comprar é muito simples é você entrar no primeiro site que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra e garante o seu bonequinho do cronos Um porquinho aqui outro porquinho ali outro porquinho Eita O que que é aquele negócio ali? Ah não de novo não mais um negócio desses Ai caramba pessoal mais uma vez Pessoal vocês estão vendo que tem alguma coisa ali e tem uma placa ali também e tá escrito alguma coisa Vocês acham que eu devo ir lá ver o que tem naquela placa ou vocês acham que eu não devo ir lá e ler o que tem naquela placa pessoal? O que vocês acham que eu devo fazer? Ah beleza então já que vocês querem eu vou lá porque eu sou curioso e eu tô muito afim de ver o que tá escrito aqui nessa placa Vamos ver o que tá escrito aqui deixa eu ver Ah eita Junte todos os ferros e veja o que irá acontecer Galera eu acho que vai acontecer uma coisa bem very crazy aqui né Mas eu tô com medo de pegar Será que eu pego? Será que eu não pego? Claro que vocês acham que eu vou fazer Peguei tá tô nem aí Peguei mesmo Já peguei um ferro Então aqui tá falando que é pra eu juntar todos os ferros pessoal Mas eu não tô vendo mais nenhum mano Onde será que tá? Hum pra cá não tá Opa calma aí que eu acho que eu vi uma coisinha aqui Ah eu sabia que eu tinha visto alguma coisa Caraca eu tô ficando muito observador galera Olha só Já consegui encontrar mais um ferro aqui Então Ah tia cavral Consegui pegar dois ferros já Eu preciso encontrar nove ferros Então Faltam quantos ferros galera? Faltam sete ferros né Então vamos lá Aonde será que tá o outro? Ai vocês tão vendo mais algum ferro por aqui? Porque eu não tô vendo absolutamente nadinho de nada Então eu acho que não tá pra cá né Nossa que fofinho Tem um micro coelhinho aqui galera Olha só Oi coelhinho Você é pequenininho Nossa Caraca coelhinho Obrigado você me fez encontrar Galera olha só O coelhinho me fez encontrar O próximo ferro que eu precisava Caraca esse coelhinho aqui foi muito inteligente né Tudo bem galera Olha só Já encontrei e Pum Ahá Consegui encontrar três ferros Agora eu preciso de encontrar mais seis Tá O próximo deve tá aqui pela frente Deixa eu ver Hum Não ó Aqui não tem nada Será que tá aqui pra cima? Deve tá aqui em cima então né pessoal Se ali embaixo não tá Deve tá pra cá E eu já acabei de encontrar Porque eu sou muito bom Tá Prontinho Já encontrei quatro ferros Nove menos quatro São cinco ferros Então eu preciso encontrar mais cinco ferros Pra conseguir juntar tudo E aí vai acontecer alguma coisa Que eu não sei o que é Bom Aonde que tá o próximo ferro hein Será que ele tá pra cá? Ah Sabia galera Ele tá bem aqui Mas nossa Eu tenho que tomar cuidado Tá Eu vou dar um mega pulo hein Ai caramba Eu calculei errado galera Eu achei que eu fosse cair na água Mas eu acabei caindo aqui na terra E machucou a minha perna Nossa Eu perdi ali alguns corações de vida Quase morri É melhor eu tomar bastante cuidado né Tá Mas enfim Já consegui encontrar cinco ferros galera Ou seja Agora eu preciso encontrar só mais quatro ferros Hum Onde será que tá? Vocês já viram? Tá Nossa Agora tá difícil hein Agora tá complicado galera Pra cá não tá Hum Pra cá também Ah Nossa Esse aqui ficou muito longe Quase que eu não consigo encontrar Ah Aqui Achei Beleza galera ó Peguei Tá Já encontrei seis ferros Agora O próximo eu já tinha visto Ele tá bem ali galera O que é muito bom Então vamos pegá-lo né Porque agora mano Agora tá quase Tô quase conseguindo completar Caramba Quase que eu caio aqui Beleza Já encontrei sete ferros Agora Faltam só mais dois Galera mano Tamo muito perto de desvendar Esse super mistério Ai Tá Tá Pra cá não tá Pra onde será que tá Esse ferro Galera Eu não tô vendo mais nada Hum Você tem que me ajudar Onde será que tá? Tá Pra cá Ah Encontrei Ah Beleza galera Tá bom Ó Já consegui encontrar Oito ferros Né Tá Agora que eu encontrei Oito ferros Galera Eu preciso encontrar O último mano Hum Tá Mas antes de encontrar O último Eu preciso Pelo menos Pegar uma carninha aqui Porque eu tô com fome né Então eu preciso pegar Vaca Me dê sua carne por favor Me desculpa Mas eu preciso Tá Vai carninha Aí Ah Só me deu uma carninha Vaca Ai vaca Pera aí Desculpa Mas eu preciso de carne Dá licença Eu preciso de me alimentar Vai Me dá carne Aí Beleza Galera Já peguei Três carninhas aqui E agora eu preciso Encontrar O último ferro Que falta Mas eu preciso Me alimentar também Então Por isso Eu vou fazer aqui Uma Um fogão Pra eu poder comer né Porque senão Não tem como comer carne crua Galera Se eu comer essa carne crua aqui Eu vou passar mal E aí eu vou ficar pior Do que eu já tô Então tudo bem Ó Vamos pegar aqui Pega mais aqui Beleza Agora eu vou fazer Uma crafting table E aí eu vou fazer Uma picareta E aí com essa picareta Eu vou pegar as pedras E vou fazer um fogão né Tá Ó Fiz aqui A picareta Agora eu vou pegar Umas pedrinhas aqui Ah Não tem pedra aqui Ai caraca Eu achei que tinha pedra Tá galera Eu vou descer aqui então Vou cavar aqui pra baixo Porque aqui com certeza Vai ter pedra né Então deixa eu continuar Cavando aqui Beleza Pega mais um pouquinho aqui Deixa eu ver Aí vai pegando Boa galera Ó Vai Eu preciso de Ó Vou pegar 10 pedras aqui Porque eu acho que já vai dar né Então vamos lá Já peguei 4 6 7 8 9 É 9 pedras Já dá pra fazer Um fogão né pessoal Então vamos lá Vamos colocar aqui Prontinho Beleza Coloca esse fogão aqui Coloca aqui E vamos queimar Essas carninhas aqui E aí eu vou comer as carnes Vou restaurar minha vida galera E aí eu vou poder procurar Onde que tá esse último ferro Porque pelo visto galera Esse último ferro tá super hiper Tipo que tipo que Realmente um snack Bem escondido Ah Então tudo bem Bom Deixa eu encontrar esse último ferro aqui galera Ai Depois de muito tempo Andando e andando Eu meio que cheguei numa casa aqui Nossa Parece que é uma mansão galera Consegui Eu encontrei o último ferro que falta Eu já tenho 8 E agora Eu vou pegar o último ferro Galera O que será que vai acontecer Escreva nos comentários O que vocês acham Que vai acontecer Quando eu juntar os 9 ferros Beleza Então vamos lá É 3 É 2 É 1 E vai Peguei Caramba galera Olha só Quem apareceu Quando eu juntei os 9 ferros Caraca Mano Eu não tô nem acreditando Agora sim Eu percebi Essa daqui É a casa do Homem de Ferro Oi Homem de Ferro Tudo bem com vocês Cara Sério Eu sou muito seu fã Eu já assisti todos os seus filmes Eu gosto muito de você Senhor Antônio Stark Você é muito legal Eu gosto muito Mas muito mesmo de você Então Quer dizer Que foi você Que ficou espalhando Esses ferros Pelo meu mundo Para eu poder te encontrar Não é mesmo Olá Cronos Seja bem vindo A minha casa Entre Vamos conhecê-la Caraca galera Mano Não Pera Eu não tô acreditando Eu não tô Galera Vocês tem noção disso O Homem de Ferro Tá me chamando Pra poder Entrar na casa dele E conhecer a casa dele Pera Vocês acham Que eu devo Conhecer a casa do Homem de Ferro Vocês acham Que eu devo entrar lá Escreve nos comentários Ah Eu também acho Que eu devo ir Mano Então Vamos lá Homem de Ferro Eu já estou pronto Para conhecer a sua casa E eu estou muito feliz Por você ter me convidado Pra vir aqui Tudo bem Vamos lá então Homem de Ferro Eu já tô entrando Vem cá mano Eu tenho que conhecer a sua casa Junto com você né Bora então galera Ó Eu vou entrar Na casa do Homem de Ferro Vai Eita Caramba Nossa A casa dele tem tipo Um mecanismo Um super secreto Homem de Ferro Vem cá mano Não quero conhecer a sua casa sozinho Tá Meu Deus Galera Olha aqui A câmera do Jarvis Galera Mano Que legal Tá Tudo bem Isso aqui é uma luz Meu Deus Olha as lâmpadas Galera Todas se acendem Caraca A casa dele É gigantesca Aonde acende a luz aqui Ah beleza Vamos acender a luz Beleza Acendi a luz Galera Olha que bonito Mano Sofazão Bonito Ah Finalmente você veio Né mano Olha tem um piano aqui Muito louco Galera Bem Very crazy Aqui tem um Tipo um barzinho Meu Deus Do céu O que Tem uns helicópteros Tacando mísseis aqui Ai meu Deus do céu Eu vou embora Eu vou embora daqui Tá maluco Homem de Ferro Vou sair daqui Porque eu não quero morrer não Tem uns helicópteros Tacando mísseis na gente Olha que louco Galera Tá Eu quero descer Pra conhecer a oficina Do Homem de Ferro Caraca Eu tô perdido Tô perdido Na casa do Homem de Ferro Galera A casa é muito gigante A casa é super Hiper Gigantesca Tá Mas eu acho que é Por aqui que desce Ah é aqui mesmo Vem Homem de Ferro Eu quero conhecer a oficina Mano Tomara que ele deixe Eu conheço a oficina dele Vamos acender a luz aqui Aham Tá Vai descendo Acende aqui E vamos passar na porta Aí Beleza Nossa Galera Olha aqui Meu Deus Aqui tem várias armaduras E protótipos Do Homem de Ferro Caraca Olha que legal Dá até pra iluminar As armaduras também Galera Ah não Já tava iluminado Pera aí Beleza Nossa mano É muito fera Olha que legal Galera Aqui tem a câmera de segurança Tem várias coisas Bem maneirinhas aqui Olha vários carrões Caraca mano Eu tô muito feliz Porque eu conheci A casa do Homem de Ferro Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma